Então, vamos pensar que sim, e antes de passarmos a preencher esta transmissão com conteúdo, vamos passar o genérico. Admirando o podcast. Sei que estou no fim porque o genérico apresenta a última imagem. Hoje não tens, isto está com a configuração diferente, não tens ali o, não te estás a ver como habitualmente ali naquele monitor. Estás a ver, vamos passar as imagens ali e eu tenho aqui o estúdio da emissão deste lado, só para mim. Ora, boa noite, quem já possa estar a ver, quem vier a ver, o auditório habitual e o eventual novo auditório. Hoje é mais uma emissão de história e passo já a cumprimentar aquilo que é o nosso, o que é o cérebro destas emissões de história, que é António Coresmo. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos viajar no espaço e no tempo, como sempre. Escolhemos Santo Eutónio, que é uma freguesia com algumas particularidades que saltam à vista. Atualmente é a freguesia que se destaca com mais população, 8.694 habitantes, de acordo com os últimos censos, ainda os resultados preliminares e conta com uma área de 347 quilómetros quadrados aproximadamente. É, de facto, é uma grande freguesia, a maior do Conselho e do país. Precisamente, é a maior freguesia. No maior Conselho do país, Santo Eutónio é a maior freguesia do país. E eu vou, se calhar, faço aqui a abertura com um parágrafo que diz assim. A primeira notícia conhecida sobre a existência de um núcleo populacional nesta área data da primeira metade do século XVI. No recenseamento, portanto, o numeramento, que não se chamava recenseamento, que, por ordem régia de 1527, se estendeu a todo o país e foi levado a cabo, na região entre Tejo e Odiana. Depois já dizes o que é que é Odiana. Em 1532 consta uma povoação chamada Pé do Serro, ou Pé da Serra. Três léguas a sul da Vila de Odmira. Portanto, do que é que se estava a falar aqui? Bem, estava-se a falar num pequeno núcleo de povoamento que ficaria a cerca de 4 ou 5 quilómetros a sul da atual Santa Eutónio, da atual Vila de Santa Eutónio. É um ponto que, hoje em dia, cuja localização hoje em dia é desconhecida. Este nome Pé da Serra, Pé do Serro, não acontece só nesse caso. É um nome que surge em vários lugares, em várias freguesias, por exemplo, em Sabóia. E, de facto, dá a impressão que designa um lugar, um pequeno núcleo de povoamento, que ficava na encosta de um serro, de uma elevação. Seria, naturalmente, o que significava esse nome, do Pé do Serro, ou Pé da Serra, porque as fontes indiferentemente designam assim. E, portanto, é, de facto, essa primeira referência. Aliás, a mesma fonte refere no lugar que é, um lugar que é hoje na freguesia de relíquias, um sítio chamado Preiro. Também lá existe, esse nome, esse nome existe lá. Ou puxa o microfone um bocadinho para ti. Portanto, esse nome de Preiro existe ainda lá. Agora, aqui no caso de Pé da Serra ou Pé do Serro, neste momento é desconhecido. Antes de, por essa altura, aproximadamente, 1532, ou pouco depois, isso tinham alguns lugares com algum povoamento, mas eram lugares que ficavam junto a ribeiras, em sítios que tinham alguma característica favorável ao assentamento populacional, como era o caso de Sureiro, a Mieira e mesmo Orada, ou Santa Orada. Foi o Santa Orada porque, enfim, havia uma edícula onde estava colocada uma imagem de Nossa Senhora que estava associada a uma lenda, enfim, milagrosa, como é frequente nestes casos, nestes relatos populares. E aqui, já agora só por curiosidade, porque ainda não entrámos em Santo Eutónio, caso não tenham percebido, ainda estamos aqui à volta, ainda estamos em 1532, Santo Eutónio surge um pouco mais à frente. Já agora este recenseamento, ou numeramento, que se levou a cabo entre o Tege e o Diana... Eu já respondo isso, mas antes disso eu queria fazer uma referência ao seguinte. É claro que antes do século XVI havia povoamento, o que não havia era uma freguesia chamada Santo Eutónio. Por exemplo, em São Miguel, no sítio onde se encontrava a antiga irmida de São Miguel, os arqueólogos encontraram vestígios de uma ocupação romana, romana e não só... Irmida, essa que foi demolida, cujas ruínas foram demolidas. Foram demolidas, exatamente. Existiam lá umas ruínas e um dia... Um dia já estamos a falar recentemente. Já recentemente, na época da democracia, de forma, enfim, desgraçadamente, podemos dizer assim, lamentavelmente, foi demolida. Agora, isto é curioso, já agora posso também meter aqui uma pequena referência a uma interpretação desta paisagem, destas paisagens arcaicas. O São Miguel é um santo que está relacionado com a pesagem das almas, isto é, ele é representado, é um santo, é um anjo, melhor dizendo, é um anjo que pesa as almas na altura da morte. E pesa-as para quê? Para ver qual é a quantidade de boas ações e de más ações que essa alma transporta e que lhe permitirão ou não salvar-se. Muitas vezes não se salvem imediatamente, vão parar ao purgatório, que é uma espécie de além e intermédio. Mas, curiosamente, neste sítio de São Miguel, portanto, em que era adorado o São Miguel e era festejado o São Miguel, na época romana existia um santo, que era o Hermes, e cuja virtude, digamos, cuja característica era ser o Hermes Psicopopo, isto é, o Deus que escoltava depois da morte, que escoltava as pessoas, digamos, os falecidos, depois que morriam. Portanto, esta relação entre o Hermes, da época romana, e o São Miguel, da época já cristã, dá a impressão que não é ocasional. Existe aqui uma relação que se vai propagando no tempo, que, portanto, há uma espécie de interpretácio, isto é, é uma adaptação das várias religiões da mesma realidade. Claro que na época romana era o Hermes, na época cristã já tinha que ser um santo ou um anjo, no caso São Miguel. E relativamente à dúvida entre Tejo e Odiana. Bem, houve uma altura na Idade Média em que o rio Guadiana se chamava, à portuguesa, isto é, se chamava Odiana. Como se sabe, os rios, enfim, que têm nomes de origem árabe, começam em Espanha por Guad, Guadalquivir, Guadiana, e em Portugal por Ode, Ode Mira, por aí afora, Ode Seixe, Ode Leite, Ode Louca, por aí. E houve uma altura em que, de facto, se adaptou o nome espanhol do rio Guadiana, que era Guadiana, embora se dissesse também em Portugal à portuguesa, isto é, Odiana, Rio Odiana. Portanto, isso que, entre Tejo e Odiana, era uma comarca que ficava entre o rio Tejo e o rio Guadiana. E o rio Guadiana tem exatamente esta dualidade de se chamar Guad à espanhola, porque é um rio fronteiriço e, portanto, há essa influência toda de Espanha. E começámos, como eu referi há pouco, aqui no início do século XVI, primeira metade, nós estávamos em 1532, mas depois avançamos. Há aqui um acontecimento europeu que marca uma mudança na organização do território e que já referimos aqui quando falámos na criação de outras freguesias, nomeadamente as freguesias mais antigas do Conselho de Ode Mira. Sim, que são aquelas que nós estamos a tratar agora, Santo Itónio. Santo Itónio é uma delas também, que é o Conselho de Trento, esse acontecimento europeu. Precisamente. Já agora, eu peço que passe a imagem para nós irmos acompanhando o discurso com imagens. Certo. Já temos a imagem. Hoje estás um bocado acima, mas já está. O problema é que eu não sei que imagem é que está. Está essa que tu estás a ver aí. Isso, isso. Pronto, então eu quero que passe essa imagem. É outra imagem ainda. Pronto, a partir daqui já te podes guiar por este monitor. Sim, claro, mas então passe. Ora bem, o que existia antes do, enfim, por meados do século XVI, por exemplo, em 1532, o que existia no Conselho de Ode Mira, no antigo território do Conselho de Ode Mira, ainda assim as freguesias que foram agregadas, foram juntas ao Conselho no século XIX, existiam duas grandes freguesias, que estão aqui sumariamente indicadas, que era a freguesia de Salvador, mais a Norte, e a freguesia de Santa Maria, mais a Sul e a mais Sueste. Portanto, estas duas grandes freguesias conformavam o território. A sua sede, naturalmente, era na Vila de Ode Mira, e é a partir deste território de duas únicas freguesias que nós vamos conhecer uma subdivisão, portanto, uma densificação da rede de freguesias. Podes passar, por favor? E assim, nós vemos que várias freguesias se criaram no Conselho de Ode Mira. Na última vez que aqui estivemos a falar sobre Saboia, já vimos este mesmo mapa, agora vemos-lo com a freguesia de Santo Eutónio selecionada. Vemos que é uma grande freguesia, logo no início a área ficou aproximada àquela que tem hoje, e portanto, nós vemos aqui a freguesia de Santo Eutónio, ontem e hoje. Podes passar, por favor? Ora bem, quem é que nós vemos aqui? Vemos uma imagem que representa D. Eutónio de Bragança, que foi arcebispo de Évora entre 1578 e 1602. Bem, qual é a importância do Santo Eutónio de Bragança? Ora bem, acabaste de dizer que um acontecimento internacional que ocorreu no século, em meados do século XVI, tinha determinado, de forma direta, podemos dizer, a reorganização deste território. Bem, a reorganização deste território também tinha a ver com o facto de, na primeira metade do século XVI, ter havido um crescimento populacional generalizado no país, que eu creio que também se verificou no Conselho de Audemira. E, portanto, havendo simultaneamente crescimento populacional e, por outro lado, tendo, em meados do século XVI, o Conselho de Trento, que foi o Conselho contra a Contra-Reforma, nesse Conselho decidiu-se que, para aumentar a eficácia catequética da Igreja, se criassem a influência da Igreja, se criassem novas freguesias. Porque, criando-se novas freguesias, criava-se uma nova Igreja, criava-se... E uma maior proximidade. Uma maior proximidade das pessoas e novos parcos também. Havia até freguesias que tinham mais do que um parco, mais do que um clérigo, um sacerdote. Mas, pelo menos, um o parco tinha. Ora bem, aqui, no caso do Conselho de Audemira, foi isso que se verificou. Concretamente, sabe-se que, em fins do século XVI, o arcebispo de Évora, D. Teutónio de Bragança, fez uma viagem pelo sul. É preciso dizer que toda esta área pertencia à arquidiocese de Évora. Portanto, não havia ainda a diocese de Peja. E, portanto, ele vem por aqui e, talvez, no princípio do ano de 1584, ele terá passado por aqui. Só dizer, se calhar era bom frisar aqui que isto são divisões administrativas religiosas. Sim. E ainda não eram civis, não é? Portanto, ainda a autoridade aqui ainda era... Embora tivessem, a certa altura, as freguesias passaram a ter também uma componente civil, uma componente de administração civil, os chamados juízes de vintena. Mas, basicamente, era uma organização, era uma circunscrição eclesial, portanto, tinha a ver com a igreja. Porque a circunscrição civil era o conselho. A circunscrição religiosa era a freguesia. Portanto, a administração religiosa e eclesial era muito mais próxima, muito mais densa e, portanto, naturalmente, até mais eficaz. E o que nós vemos é que, de facto, o Doutor Tónio passa por aqui, ele diz até uma narrativa que provavelmente é real, ele teria vindo das Caldas de Monchico, teria passado por lá, teria aproveitado... É tal história que eu estava a brincar há bocado, porque, enfim, o historiador é isto, eu olho para isto quase como os olhos de uma criança. E, portanto, brinco com estas coisas todas. É a história do estacionamento, que vamos ver mais à frente, e é a história do tipo que foi tomar banho ali a Monchico e perdeu-se no caminho para cima. Ele deve ter aproveitado a viagem ao sul, passou pelas Caldas de Monchico, que eram umas Caldas muito conhecidas, eram umas águas medicinais muito conhecidas, já desde a Idade Média, e, portanto, ele deve se ter detido há algum tempo. Aliás, a viagem dele durou, essa viagem durou cinco meses, portanto, foi uma longa viagem para o sul do país. E ele deve-se ter demorado em Monchico. A seguir veio para Norte, na direção de Odmira, que ele naturalmente... Eu posso ler esse parágrafo, se não te importa. Na verdade, o arcebispo terá passado nesta terra em princípios de 1584, e contava a tradição, ainda segundo a citada fonte de 1791, que depois tu dirás qual é, porque eu estou a tirar isto aqui um bocado, assim, sem grande cuidado, que, vindo dos banhos de Monchico, se perdeu pelos caminhos da serra e ficou hospedado na herdade da Gaga, junto ao local onde depois se faria a igreja. Precisamente. Ele vinha na direção de Odmira, ele naturalmente trazia na sua agenda a constituição de novas igrejas. Aliás, o próprio Conde de Odmira, portanto, D. Afonso, D. Sancho Noronha, ele tinha estado várias vezes em Odmira, também deveria ter estado aqui a tratar desse mesmo assunto. Porque, como é sabido, havia mais do que um poder no mesmo território, era o poder, neste caso, era o poder municipal e o poder senhorial, além do poder régio, evidentemente. E, portanto, estes acordos necessitavam da presença e da palavra, não só do poder religioso e municipal, como também do poder senhorial, que aqui era representado pelo Conde de Odmira. Conde esse que, naturalmente, não vivia em Odmira, passava por aqui de vez em quando e passou algumas vezes nesse ano. Portanto, o arcebispo terá chegado, depois de se ter perdido, o que era normal, não é? Nessa altura, os caminhos... Não havia placas. Não havia placas, tudo bem. E, muitas vezes, não havia sequer gente para informar. E, portanto, tudo era um bocado complicado. Ele terá chegado uma herdade, que se chamava a Herdade da Gaga, sabemos isso pela documentação, mas esse nome já não existe. E, portanto, ali terá feito um encontro com alguns lavradores, ter-lhes já feito ver a necessidade de haver uma igreja, porque eles tinham que se deslocar sempre à vila. Isso é só para completar esta citada fonte de 1791, que fonte é? É uma fonte que nos... É uma fonte eclesial, portanto, de um paro que, interrogado sobre qual tinha sido a origem da sua freguesia, ele descreve e, portanto, dá algumas informações que ele próprio acabou de elaborar através da consulta de alguns arquivos que tinha na igreja. Portanto, o D. Teutónio terá, na altura, feito um encontro com as pessoas, ter-lhe já dito que tinham toda a vantagem em ter a sua própria igreja. As pessoas, naturalmente, estavam predispostas a isso, porque, tendo uma igreja próxima das suas casas, eles não precisavam de fazer quilómetros e quilómetros, léguas e léguas, como se diziam então, até chegarem a sete conselhos. A Soutemira, cerca de três léguas, não é? Sim, três bombas, era até mais até lá à ponta, até, por exemplo, até São Miguel. Claro, sim, 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 daí seria mais. Portanto, três léguas... Portanto, eram grandes distâncias, e às vezes com ribeiras cheias e por aí e fora, e nem sempre as locações eram fáceis. Aliás, frequentemente as locações eram difíceis. E, portanto, ele conseguiu logo que houvesse ali à vota um número significativo de lavradores que achassem a ideia excelente. Portanto, ficou a coisa mais ou menos acordada com os próprios moradores. A seguir, o arcebispo dirige-se para a Odemira, esteve alguns dias em Odemira, onde crismou, e onde, naturalmente, terá conversado sobre o assunto. Terá conversado com a Câmara e, eventualmente, com algum enviado ou com algum representante dos contos da Odemira, e, portanto, decidiram a constituição da nova freguesia. Devem ter feito uma ata com uma... ou um auto, como também se dizia, um auto com a marcação da nova freguesia, portanto, a marcação do território da nova freguesia, e, ao mesmo tempo, o local onde a igreja seria constituída. Isto é, o centro da freguesia. E, portanto, a igreja... Santo Teutónio, portanto, a igreja, tem um lugar mais ou menos central na freguesia e, ao mesmo tempo, passava por ali uma estrada que ia para sul, portanto, uma estrada, isto é, os caminhos que iam para sul, e, portanto, era um ponto adequado para a construção de uma nova igreja. Aliás, a igreja... Se passares a imagem... Como se vê aqui, a igreja ficava numa plataforma que tem um certo pendor para o lado de uma ribeira, de um barranco que lhe passa a nascente, e, aliás, a própria igreja reservava para o casario da povoação que se iria, naturalmente, agregar à volta do lugar do culto. Reservava um terreno. Esse terreno era luteado, podemos chamar assim, e os lotes eram afurados por uma quantia módica, por uma pequena quantia, a cada morador que quisesse vir morar para junto da igreja. Naturalmente, vinham sempre moradores para junto da igreja, porque a igreja tornava-se o centro de encontro, digamos, era o principal centro de atração para as pessoas se encontrarem. Vê-se aqui que há aqui dois tipos de paisagem, não é assim totalmente visível, mas vê-se que para lá do barranco, enfim, para o lado nascente, era a zona da serra, para o lado de puente, era a zona da charneca, portanto, os areais da charneca do litoral. Sim. Portanto, do lado do mar. Sim, é uma freguesia que tem um pouco de tudo, tem serra, tem charneca. Precisamente. São, portanto, dois tipos de paisagem, dois tipos de terrenos, enfim, dois tipos de festação e, portanto, são bem definidas estas áreas que constituem a freguesia, serra e charneca. Isto já era uma, antes de ser construída a igreja, portanto, já havia aqui alguma evolução demográfica que se podia notar, não é? Portanto, já vivia aqui muita gente, até... Não, junto à igreja... Não, não junto à igreja, mas no território da freguesia. A freguesia já era uma freguesia povoada, o que era um povoamento disperso. Disperso. Aliás, como outras freguesias que nós vimos. Exatamente. Portanto, o povoamento, as igrejas é que suscitaram a existência de um núcleo de concentração do povoamento. Portanto, foi o que aqui aconteceu. Como se vê, o núcleo inicial do povoamento desta aldeia, na altura da aldeia, hoje em dia a vila, é a poente da freguesia. Há um espaço, há um espaço junto à igreja, mesmo de fronte da igreja, que é um espaço que foi sempre muito importante, que era o chamado Quintalão, hoje chamado Largo Gomes Freire. E conseguimos ver aqui na fotografia umas pessoas em frente à igreja. Portanto, esse grande espaço sempre foi um espaço importante que serviu para fazer feiras, mercados, etc. Sim, queres que eu passe? Só mais uma coisa. Podemos ver que isto é uma fotografia da primeira metade do século XX. Podemos ver que há aqui casas, pequenas casas, mas também há algumas casas já que mostram um certo poder económico. As casas de dois pisos. Ali na fotografia mais à direita, com dois pisos. Mais à direita, precisamente. Casas de dois pisos, com alguma vez que a gente que já tem dinheiro. Atenção, que o século XIX é um século em que há grande desenvolvimento da agricultura de cereais, há até um certo desenvolvimento da indústria, nomeadamente a indústria corticeira e a indústria relacionada com os cereais. Exatamente, a indústria de moagem, isto também na primeira metade do século XX. E, portanto, nós vemos um período da transição do século XIX para o século XX e, contemplando também as primeiras décadas do século XX, vemos um certo crescimento económico que se reflete depois na própria existência de habitações com alguma dimensão e até com uma arquitetura mais notável. Então, podemos marcar aqui o nascimento da freguesia com a construção da igreja e isto estamos a falar de que data? Estamos a falar de uma data que imediatamente a seguir em 1584. A primeira referência é de alguns de poucos anos depois, a primeira referência documental à freguesia, mas, portanto, por essa altura a seguir em 1584 foi naturalmente feita a demarcação da freguesia, foi construída a igreja e quatro ou cinco anos depois, cerca de 1590, a igreja, portanto, a freguesia estava a funcionar, digamos assim. Eu vou ler aqui outro parágrafo. Em 1772 a fábrica da igreja cobrou 13.740 reis desses foros. A uma média de 100 reis a cada casa, o que significa um número de quase 140 moradas. A fábrica pertencia ainda às casas do Cura e do Sacristão. Em 1821 o surdo construtivo havia quase esgotado o terreno disponível. Por essa altura, face a anomalias permitidas nos aforamentos pelos oficiais da fábrica, e vou parar aqui, embora interrompa a frase a meio, mas isto para dizer que houve uma expansão acentuada. Houve uma expansão notável. Notável. E se estamos aí em princípios do século XIX, verificamos que o terreno reservado pela igreja para a instalação dos moradores tinha-se esgotado. Portanto, e já havia 140 casas, não é? Portanto, indicava, pela quantia que foi recolhida, 100 reis cada foro, indicava um número de quase 140 moradas. Portanto, já era um núcleo populacional de alguma dimensão. E, portanto, havia mais gente a querer morar e, portanto, foi necessário expandir a povoação para fora desse bocado de terreno reservado pela igreja. Mas fala aqui em anomalias permitidas nos aforamentos pelos oficiais da fábrica. Portanto, aquilo começou a ser assim. Bom, antes de mais, o que era a fábrica? O que era a fábrica? Não era nenhuma fábrica como nós, hoje em dia, temos uma usina. Não era nada disso. A fábrica era uma comissão que... Podes continuar que acho que ninguém percebe este ruído. Era uma comissão que administrava as coisas da igreja. Portanto, não só os bens, como aquilo que fosse necessário em termos financeiros da igreja. Portanto, era uma comissão fabricária como ainda hoje em dia as paróquias têm comissões fabricárias. Antes dizia-se fábrica ou comissão fabricária. É a mesma coisa. Ora bem, a fábrica é a que dava autorização às pessoas para construírem. É a que fazia-se esses contratos de afuramento para as pessoas construírem as suas casas. Mas era quem geria, quem fazia a gestão do luteamento. Dos luteamentos, precisamente. O que acontece é que muitas vezes esses contratos eram feitos de forma muito facilitada e nem sempre cumprindo as normas de... Enfim, dizia respeito a um contrato... E eu, relativamente a isso, continuo então a leitura, já nas escrituras, portanto, face a anomalias permitidas nos afuramentos pelos oficiais da fábrica, já nas escrituras, já na desordenada construção das casas, o parque requerreu ao vigário-geral da diocese que... 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 portanto, que interviesse, que pusesse alguma ordem. Precisamente, a certa altura, verifica-se que havia uma grande pressão, por um lado, e por outro lado, não havia ordem no crescimento. Há uma... há uma espécie de urbanismo de origem eclesial que as pessoas deviam cumprir para manter as ruas direitas, portanto, a regularidade do espaço urbano, mas a verdade é que muita gente construía sem respeitar alinhamentos e esse tipo de coisas. Portanto, a certa altura, há um parco, que é um parco, é um homem que estava relacionado, que esteve relacionado com o bispo Dom Frei Manuel do Senáculo, que era um homem das luzes, um iluminado, um homem do iluminismo, e que eram homens que... que se regulavam pela razão, pela... pela ordem, e, portanto, achavam que... que... devia haver um urbanismo regular, um urbanismo em que as casas estivessem dispostas de forma regular, e não o que as pessoas construíssem a seu belo prazer, tornando o arruamento completamente irregular. E, portanto, o parco, de facto, reparou nisso. Era um homem iluminado, era um homem das luzes, era um homem racional, e, portanto, pretende pôr ordem nas coisas. Ordem que ele acusa os seus paroquianos de não serem muito adeptos. Sim. Sim, é engraçado, porque depois o espaço ali em torno da igreja é palco de... de alguns episódios, um dos quais depois falaremos aqui mais à frente. mas sobre o assunto, diz o juiz de fora de Odmira, Jacinto Falcão Morzeiro, de Mendonça, em funções no cargo desde inícios do século XIX, 1820 e 1829, opinava que o povo, na sua mal-entendida noção de liberdade, não sabia dar valor aos benefícios da ordem. estava-se já no liberalismo, portanto, já com outros espíritos, o antigo regime tinha sido deposto e, portanto, havia outra visão das coisas, mais racional, e, portanto, que bebia, digamos, nos ideais do iluminismo. A propósito do liberalismo, durante a Guerra Civil não há registros de grandes confrontos ou grandes episódios? Não há, mas há, certamente, movimentações por ali. não há nenhum recontro muito violento, como houve, por exemplo, em São Luís, ou mesmo no Siscal, enfim, em outras terras, ou mesmo em Sabóia e em São Martim, mas, talvez, porque ficasse a população um bocado periférica relativamente à área de influência da guerrilha miguelista. Isto, depois da Guerra. Durante a Guerra não há notícias de nenhuma situação problemática e, portanto, a guerrilha também não. Embora, durante a guerrilha, fosse colocada em Santo Eutónio um posto, um posto militar, um destacamento militar para, naturalmente, fazer patrulhas, para fazer operações, porque, ao fim e acabo, a serra não estava muito longe, não é? A serra, algarvia, não estava muito longe. e, portanto, havia que acautelar. E, de facto, há um destacamento militar que é colocado em Santo Eutónio e, inclusive, há notícias de obras para haver um reduto para defender o destacamento. É possível que eles tenham colocado o destacamento na zona onde se chamam Cerro do Castelo, mas não tenho a certeza que terá sido ali. mas eles fizeram com a certeza um reduto, provavelmente, em Taipa, para abrigar, para abrigar, digamos, a sede, o quartel do destacamento militar liberal que ali estava instalado. Eu não sei se queres passar, não chegámos, apesar de falarmos do traçado, mas aqui podemos ver... Podemos ver, portanto, isto é o núcleo inicial, naturalmente, a vila depois expandiu-se, há uma área de expansão que é toda aquela antiga rua que vai para o Odecese e que vai para... Enfim... Chamamos a atenção aqui para o nome das ruas que estão ali escrevidas. Pois, exatamente. Algumas das ruas, é curioso, há ali uma rua direita, é curioso que ruas direitas aparecem em vilas e também em cidades, em aldeias, como era o caso, não aparece muito, mas aqui, como havia um urbanismo com alguma regularidade, aqui nós encontramos uma rua direita. O que era uma rua direita? Era sempre uma rua, como existia também a Odmira, era sempre uma rua que levava desde o centro ou desde a igreja, enfim, de um local central, levava ao Arrabalde. É curioso que a rua direita em Odmira passou a chamar-se Rua Alexandre Colano e em Santo Eutónio, a rua direita também se passou a chamar Rua Alexandre Colano. Já vamos ver quem são estas figuras. E ali a Rua do Meio que se passou a chamar José... A Rua do Meio passou a chamar-se José Estevão, também outra figura que os republicanos gostavam. E a Praça Nova, Praça da República. E a Praça da República, precisamente. Portanto, há aqui uma série de nomes que foram substituídos na altura da República com nomes de pessoas que eram queridas aos republicanos. Mas eu queria recuar um pouco no tempo, aqui para finais do século XVIII, sobre aquele episódio que se passou por causa do espaço comum ao pé junto à igreja. Portanto, e passo aqui a ler para contextualizar, de facto, a qualidade de logradouro comum, portanto, aquele espaço de uso comum, de rocio, da área contínua à igreja. Sim, exatamente. Esse quintalão era um rocio. Não adotou o nome de rocio, adotou o nome de quintalão, mas era um rocio. Está patente um conflito que opôs a fábrica a um almutassé da Câmara de Odmira. O que é um almutassé, antes de continuar? O almutassé era um oficial, como então se dizia, da Câmara, que tratava de várias coisas, desde os preços, dos produtos, aos espaços, às estradas, portanto, tinha uma série de competências. E, naturalmente, aqui, este assunto que ele foi... No qual ele interveio. No qual ele interveio, ele foi chamado a intervir, era da sua competência. Portanto, o nome deste almutassé, deste oficial, era Marcos José da Rosa, e a pedido de um morador, Pedro José Simões, que era... Simões é um nome muito vulgar ali na zona. Este morador, Pedro José Simões, era considerado adverso aos cargos paroquiais e aos que neles serviam. No caso, a fábrica da igreja, ou a Comissão Fabriqueira, não é? Que era quem superentendia nas questões relacionadas com esse espaço chamado quintalão. Claro. E ele não gostava, ele não gostava dessas pessoas, das pessoas que estavam, nem da Comissão Fabriqueira, nem das suas decisões em relação aos espaços. e então, esse almutassé mandou, a pedido de Pedro José Simões, mandou cortar um sobreiro pelo pé e as pernadas de outros, fazendo publicar um edital em que proibia, sob pena de multiprisão, alguém que prendesse ali a cavalgadura. Eu chamei a isto, escrevi uma nota, chamei a isto o conflito do parque de estacionamento, porque era um das pessoas que levavam, estacionavam as cavalgaduras quando iam para aqueles dias. era um sítio onde também se fazia mercancia, portanto, onde também se fazia comércio, passavam por ali os almecreves, que por vezes levavam as suas mercadorias e ali, à sombra desse sobreiro, as pessoas faziam um negócio. Portanto, esse sobreiro era muito importante para quem passava, inclusive, para as pessoas que passavam por ali, para quem vinha à missa e para quem fazia algum comércio ali que era do interesse das pessoas. da povoação. Pelos vistos foi argumentado que esta ação foi considerada pelos juízes e pelos mais eleitos da fábrica um de respeito à propriedade eclesiástica e uma violência contra os moradores. E referiram... Os juízes e mais oficiais, quer dizer, a comissão fabricante tinha um juiz ou mais do que um juiz, mas em geral um juiz e depois tinha uma série de outros oficiais. Tinha um escrivão e tinha um secretário. E eles referiam que os fregueses do campo deixavam ali as cavalgaduras quando vinham à igreja e utilizavam os sobreros para se abrigarem nas ocasiões tanto de chuva como de calor e os almocreves que tu referiste até costumavam, dizem eles, demorar-se nele para venderem comestíveis aos habitantes. Porque às vezes as salmocreves traziam pescado, por exemplo. E já que estamos na segunda metade do século XVIII, aproveitamos para falar aqui também no outro episódio que se passou que foi o terremoto de 1755. Precisamente, um pouco chinho antes, antes de termos estado a tratar, o terremoto de facto fez grandes estragos em grande parte do país e Santo Eutónio não escapou. Grande parte das casas caíram e a própria igreja caiu. Ficou apenas um bocado da Capela Mor e da Sacristia em pé, mas mesmo essa parte não há registro, não há imagens, não há desenhos. Sabemos apenas que ficou impraticável a igreja. E, portanto, os atos, os ofícios divinos passaram a ser feitos noutro lugar e, de facto, a igreja ficou em ruínas e ficou a precisar de ser reerguida, de ser reconstruída. E, portanto, deixe-me só interromper para dizer que estas imagens que vemos nestas fotografias antigas do início do século XX, é sempre a igreja já depois da reconstrução. Claro, a igreja esteve cerca de 50 anos sem ser reconstruída. Só foi reconstruída depois no princípio do século XIX, numa altura em que a própria quem recebia as rendas que antes já eram recebidas por as entidades eclesiais locais passaram a ser recebidas pela Patriarcal de Lisboa e, a partir daí, foi a Patriarcal de Lisboa ser Patriarcal que mandou fazer estas obras. Mas não foi fácil. Eles não queriam abrir os cordões à bolsa. finalmente, nos princípios do século XIX, eles abriram os cordões à bolsa e gastaram quatro mil reis, quatro contos de reis. Quatro contos de reis, portanto, seria agora, não sei, mas quanto é que é? Quatro contos de reis, ou seja, quatro milhões de escudos. Quatro milhões de escudos. Vamos fazer aquela conta que tivemos a fazer. Agora faço estudo. Sem reis são dez centavos. Ou seja, mil reis é um escudo. Para termos esta noção. Hoje em dia, um euro são 200 escudos, mas são 200 mil reis. A quantia que tu acabaste de dizer... São quatro contos de reis, ou seja, quatro milhões de reis. Quatro milhões de reis. Portanto, nesta altura, quatro milhões de reis podia ser... Podia ser quatro contos de reis. Podia ser... Ora bem, cinco euros é um conto de reis. Não, não. Ah, cinco euros? Sim, cinco euros é um conto de reis. Um conto de reis. Portanto, se eram 20... Ao fim e ao cabo, a igreja completa custou 20 euros. Claro que 20 euros... Nessa altura foi muito dinheiro. Portanto, dinheiro que é patriarcal de Lisboa, se é patriarcal de Lisboa, levou quase 50 anos para abrir os cordões à bolsa e foi pedido, foi feita muita pressão. Nesta imagem, serve apenas para ilustrar a importância daquele espaço de que falávamos e que depois foi alvo de conflito entre moradores e utentes do espaço e a própria paróquia. A esta altura aqui é uma feira ou um mercado de gado. portanto, vemos ali muito gado vacúm. Bom, esta é a igreja que foi construída no princípio do século XIX. Não era a igreja que existia antes. A igreja que existia antes tem aquela porta, aquele portal, que era destes primeiros tempos, é um portal renascentista, mas tudo o resto foi... Aproveitaram o portal, mas tudo o resto a igreja é é uma igreja de princípio XIX. Há aqui uma curiosidade que eu tinha e que, entretanto, avançámos no tempo, mas podemos voltar brevemente, que é por altura da fundação desta freguesia, havia outras zonas do Conselho de Odmira que foram bastante acoçadas por atividade do curso. Mas, embora a freguesia de Odmira também seja uma freguesia litoral, não sofreu deste... Pois, quer dizer, não sofreu com este fenómeno. Não foi muito impactante. Por um motivo muito simples, é que não havia povoações significativas junto ao litoral. Portanto, que desse vontade aos cursários para fazer um desembarque e, portanto, para atacar. Mas, era uma costa que era vejeada. era vejeada porque os navios cursários passavam ao largo e, inclusive, podiam desembarcar e ir a um monte isolado. Claro que os montes não ficavam exatamente junto à linha de costa, mas podia sempre acontecer. De qualquer modo, também convinha saber-se se os cursários estavam a passar ao largo para mandar notícias para outros lugares, como era o caso, por exemplo, de Nova de Mil Fontes ou para Sines ou mesmo para Odmira que tinham responsabilidades também no patrulhamento da costa. E, neste caso, havia mesmo um posto de vigia junto ao Capo de Sardão e que, num sítio chamado Vigia do Cavaleiro, ou seja, havia um vigilante, uma sentinela que todos os verões, quando os cursários apareciam, no inverno não era necessário porque no inverno os cursários não podiam desembarcar porque o tempo não deixavam. Então, todos os verões eram destacados para perto do cabo um vigilante, uma sentinela com um cavalo. Por isso, chamou-se aquele sítio Vigia do Cavaleiro. Ora bem, é um sítio cujo nome acabou por dar Cavaleiro porque de Vigia do Cavaleiro, enfim, com o tempo acabou por ser apenas Cavaleiro. Na realidade, o nome inicial era Vigia do Cavaleiro, sítio onde estava um vigilante para vigiar os mares para ver se havia velas inimigas, velas dos cursários ao longo da costa para poderem dar alarme. E esse vigilante tinha um cavalo para poder rapidamente vir às povoações dar esse alarme. Pronto, e agora podemos voltar aos... Podemos voltar à frente no tempo? Voltar à frente? Bom, nós temos aqui a igreja, agora, enfim, mais recentemente, temos o quintalão que agora se chama Largo Gomes Freire. Já vamos ver quem era esse Gomes Freire. Podes passar, por favor. A igreja que nós hoje temos, portanto, é uma igreja que não era do século XVIII. Eu posso dizer-vos que na primeira metade do século XVIII a igreja tinha tido obras importantes, tinha retábulos barrocos, naturalmente magníficos, porque a freguesia tinha um certo poder económico, mas a verdade é que o terramoto fez desmoronar as paredes e os tetos sobre os altares e, portanto, tudo foi destruído. Ora bem, portanto, nós temos aqui um altar, mas já é uma coisa do século XIX, já com algumas alterações já do século XX, portanto, não é nada que se possa parecer com os velhos altares barrocos. Mas que tem alguma imponência, portanto, tem um texto. Sim, porque a imponência é sobretudo por causa da abóbada da Capela Morte. De facto, tem uma abóbada pintada, podes passar, tem algumas pinturas interessantes, algumas pinturas que mostram, que tem ali uma simbologia eclesial, que tem ali uma mitra papal, tem ali a própria torre representando a fortaleza que é a igreja, enfim, há ali uma série de símbolos. Exatamente, há ali uma série de símbolos que têm a ver com a igreja, não é? Símbolos eclesiais e que estão nessa pintura. De facto, neste momento, nesta altura, aquilo que talvez de melhor a igreja tenha, em termos de arquitetura, é esta abóbada e este grafite, se é que podemos chamar assim, lá estão desenhados. Podes passar. Portanto, nós temos aqui de novo a igreja, vista mais uma vez do sul, que é, enfim, onde geralmente é mais fotografada e vemos, portanto, ao fundo a parte da serra, sendo que a parte da charneca está para o lado de Puente. Posso passar? É também uma fotografia à preta e branca. Todas estas fotografias que eu aqui apresento são fotografias, quase todas, são fotografias antigas, antigas isto é, fotografias da primeira metade do século XX ou de meados do século XX. Portanto, não há fotografias muito, muito antigas. A mais antiga foi mesmo de princípios do século XX, uma das fotografias que apareceu há pouco. Podes passar, por favor? Ora bem, o que nós vemos aqui é um busto que existe no antigo quintalão, que é hoje o Largo Gomes Freire. Ora, o que é que nós vemos aqui? O busto do doutor Manuel Firmino da Costa que viveu entre 1877 e 1929. É um busto da autoria do escultor Fernando Fonseca, que é natural de Santo Eutónio e cujo pai foi uma figura muito interessante de Santo Eutónio e de que já falaremos mais adiante, que era o José Pedro Fonseca, também chamado Zé Crespo. Mas, que era Manuel Firmino? Quem era Manuel? Era médico. Era médico. Era um médico que veio para o Conselho em 1902. Na altura, a ideologia, digamos, republicana e o anticlericalismo, estavam sempre associados, eram transportados muitas vezes por estes licenciados que vinham das universidades, os médicos, sobretudo, mas também por farmacêuticos, portanto, gente que vinha de universidades, frequentemente da Universidade de Coimbra, e há uma geração que traz esta, que transporta consigo este republicanismo. E o doutor Manuel Firmino da Costa é exatamente um republicano que chega ali. Chega ali a uma terra que já de si era republicana. O ideal republicano é em Odmira, enfim, surge em Odmira cedo, inclusive em finais do século XIX há já ali um jornal em Odmira que é o chamado Odmira, houve vários jornais com este título, mas um deles Odmira é o jornal da Comissão Conselhia do Partido Republicano e portanto a República tinha aqui alguns simpatizantes e até alguns corifeus. Manuel Firmino da Costa fixou-se em 1902 em Santo Eutónio e ali cria um núcleo fortíssimo de republicanos de tal forma que a Comissão Conselhia do Partido Republicano deslocou-se de Odmira para Santo Eutónio onde havia os republicanos mais organizados e mais ativos. Portanto aqui vou ler aqui mais um parágrafo que na primeira década do século XX o Partido Republicano recuperou alento enquanto o rotativismo liberal agonizava. Aumento do militantismo, alargamento da sua presença no terreno e mesmo da sua base social de apoio. Odmira com a chegada do médico Manuel Firmino da Costa que acabámos de referir e que se fixou em Santo Eutónio em 1902 reorganizou a Comissão Municipal que durante algum tempo teve sede nesta aldeia. O que é que significava aqui o rotativismo liberal em agonia? Na segunda metade do século XIX desenvolve-se e instala-se em Portugal aquilo que se chamou o rotativismo isto é havia dois partidos um conservador um mais à direita e outro mais à esquerda partidos monárquicos que se revezavam no poder. Por fim já enfim parte do fim era o partido progressista que era o partido mais à esquerda e o partido mais à direita era o partido regenerador. Esses partidos revezavam-se mas de facto há um período em que eles começam a perder digamos credibilidade e o partido republicano aproveita de tal modo que em 1908 o partido republicano ganha as eleições no Conselho de Aldemira ainda antes de haver república em Portugal e ganha as eleições no Conselho de Aldemira porque os partidos monárquicos desistem desistem à partida quer dizer estavam de tal forma desmobilizados que não se apresentam ao sufragio e então o partido republicano ganhou as eleições e portanto no 5 de outubro de 1910 quando foi instalada a república em Portugal existia no Conselho de Aldemira uma câmara republicana é das algumas das poucas câmaras no país em Lisboa outra também das poucas câmaras no país que são republicanas na altura em que foi instalada a república em Portugal instaurada a república em Portugal portanto aqui em Santo Eutónio de facto é uma das freguesias mais republicanas diz que Firmino da Costa criou ou revitalizou também a comissão paroquial republicana de Santo Eutónio com a colaboração do professor Abelio Henrique Fernandes e do farmacêutico António Inácio Pissarra e o apoio de lavradores como lá está Pedro José Simões Sim embora que já não seria o mesmo Pedro José Simões exatamente José José Pedro enfim era um nome que mais ou menos o próprio o próprio estava ainda no século XVIII o próprio pai do Fernando Fonseca é José Pedro Fonseca porquê porque também é dessa família só que era um filho que enfim que não foi um filho ilegítimo digamos assim e portanto este 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 e falta-me referir só ao Manuel João da Costa sim portanto eram os republicanos aqui voltando ainda ao José Pedro Fonseca que era também por alcunha José Crespo ele é uma é uma pessoa que bebeu muito esses esses ideais no princípio embora ele se considerasse ele considerava-se republicano sobretudo era um anticlerical e antimonárquico mas mas era sobretudo em termos positivos ele era sobretudo um libertário portanto um anarquista e curiosamente ele era um homem com um aspecto modesto andava quase sempre descalço andava normalmente descalço ele era vendedor ambulante tinha um burro que se constava já conhecia bem o caminho de casa e portanto o burro do Crespo era um burro toda a gente sabia que era um burro inteligente teve mais que um burro teve mais do que um um era o Carocho e o outro era o Santinho e então ele vendia vendia enfim as mais variadas coisas pelos montes e portanto fazia assim o seu negócio na altura do 5 de Outubro isto já durante o durante o Estado Novo o nosso Zé Crespo ele 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 ensava a bandeira nacional no 5 de Outubro numa altura em que o 5 de Outubro começava a ficar um bocado esquecido ele inclusive chegou a comprar foguetes para tirar enfim as pessoas imaginam mas onde é que ele arranja dinheiro para comprar foguetes mas ele arranjava dinheiro para comprar foguetes apesar de andar descalço apesar de andar descalço e tudo mais e ele foi inclusive ele deu deu ao filho uma uma formação também no mesmo sentido ainda hoje eu falando com o Fernando que é meu amigo pessoal Fernando de Fonseca ele é um homem que continua a ter uma uma no pai uma figura digamos tutelar em termos quase culturais e ideológicos ele tem uma admiração extraordinária e depois era esta figura um pouco um pouco especial porque era um homem que andava de pé descalço mas que tinha que tinha que era reconhecido em Santo Eutónio como uma pessoa de valor uma pessoa com letras que lia que tinha ideais enfim portanto era esta figura especial que nós que existia que existia em Santo Eutónio e muita gente das pessoas mais velhas lembram-se perfeitamente dele da sua figura um pouco um pouco exótica digamos assim ele chegou numa altura já na época do Estado Novo ele chegou a haver o alarme de que se havia de que se preparava uma revolução no Alentejo contra o Estado Novo e ele foi preso foi preso teve três dias preso mas a certa altura se prendem os crespat mas ele se não prendem mais ninguém isto até parece mal então eles vão prender um homem que anda de pé descalço mas de facto eles prenderam também porque sabiam que existia ali uma pessoa que era uma pessoa que apesar do seu aspecto não lhe olhassem ao aspecto porque na verdade ele era um homem lido um homem que sabia coisas que tinha ideais tinha consciência tinha consciência bem portanto isto a propósito da República ainda na primeira metade sim aqui o doutor Firmino da Costa teve de facto uma função muito importante aqui na freguesia diz aqui que ele em conjunto com os outros nomes que a referir transformaram o Santo Itónio no baluarte republicano do Conselho de Odmir precisamente quando foi o Centenário da República houve um evento em Santo Itónio que foi concorrido por alguns historiadores que foi organizado pelo próprio Fernando Fonseca e outras pessoas juntamente comigo e com o próprio Jorge Fidal que na altura tinha o jornal e que portanto e com o Constantino Pissarra portanto houve ali uma série de comunicações com o próprio Zé Viana que nós já vemos de ver quem é e portanto o Centenário da República foi ali de forma condigna comemorado na Vila de Santo Itónio podes passar por favor portanto nós vemos aqui algumas a República de facto fazia propaganda e tinha na instrução um dos seus pilares a República julgava que o homem republicano devia ser um homem instruído mas que devia ser também um cidadão e por isso aqui por exemplo nesta há aqui a Cartilha do Povo onde há uma série de princípios republicanos que são divulgados e aqui do lado direito há uma um recibo um recibo da nova Casa Minerva em que a Biblioteca de Santo Itónio é a Biblioteca Popular como então se chamavam estas bibliotecas pagam um livro de salvo de datas e portanto ele também esteve na base da fundação dessa Biblioteca Popular podes passar por favor ora bem curiosamente esta uma imagem rara e curiosa podes explicar o que é que se passa aqui o que se passa aqui é o seguinte nós estamos aqui na Praça Sousa Prado em Odmira e vemos isto no princípio do século XX e vemos aqui aquilo que é intitulado o Batalhão Escolar de Santo Itónio ora bem o Batalhão enfim não tinha assim muita gente quando muito seria um pelotão mas vemos aqui uma série de jovens crianças crianças uniformizadas com um ar militar e que e portanto como é que nós interpretamos esta fotografia esta fotografia foi tirada onde é o atual Jardim Largo Sousa Prado sim também chamado Jardim dos Patos mas como é que quem é que criou este batalhão escolar não deixa quer dizer esta fotografia não deixa de me intrigar ver aqui um grupo de crianças com armas e uniformizadas a República tinha vários ideais um dos ideais tinha a ver com a própria com o próprio ambiente em que nasceu o princípio do século XX é um princípio em que em que é fomentado e existe um nacionalismo português que que pretende revitalizar as 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 glórias da nação as glórias antigas de que se já só havia lembrança que tem um um império colonial a defender e portanto o republicanismo tem essa dimensão nacionalista que é sempre uma dimensão perigosa frequentemente uma dimensão nesse caso um bocado belicista belicista exatamente porque o nacionalismo é frequentemente belicista e por isso o que é que acontece as crianças recebiam não só instrução enquanto cidadãos enquanto por exemplo havia havia dirigido por um farmacêutico este batalhão pois e havia também um extenente miliciano pois havia também uma formação sobre a natureza por exemplo de defesa da natureza a festa da árvore tudo existia mas depois havia esta componente portanto uma dimensão digamos ecológica com a festa da árvore era também um dos emblemas da república mas depois havia esta dimensão desta dimensão nacionalista que fazia com que eles se posessem que deviam criar-se cidadãos de corpo inteiro que também soubessem defender a pátria se a pátria precisasse na mesma freguesia de Santo Eutónio um batalhão escolar dirigido pelo extenente miliciano farmacêutico António Inácio Pissarra deu resposta ao preceituado no regulamento da instrução militar preparatória de 1911 que através das disciplinas de educação cívica ginástica canto coral e preparação militar pretendia fomentar a educação cívica republicana precisamente isso e portanto nós temos aqui esse mas há que ver que nesta mesma altura no período da chamada primeira república os ideais libertários e anarquistas também se difundem por aqui que são ideais normalmente pacifistas e portanto há como que aqui um choque entre esses dois tipos de ideais por um lado o nacionalismo e o civismo republicano que pretendia educar cidadãos de corpo inteiro quer dizer que inclusive pudessem defender a pátria e portanto com uma dimensão militarista associada e por outro lado havia a difusão de doutrinas anarquistas libertárias que frequentemente não sempre mas frequentemente eram pacifistas por outro lado ainda havia a difusão da escola nova que Francisco Ferrer que era um pedagogo espanhol da Catalunha que acabou por ser morto e que também tem aqui a sua influência nesta região deixou inclusive aqui o nome de uma rua que hoje em dia pouca gente já sabe onde é que é o nome de uma rua mas em Odemira e portanto há contradições nesta sociedade republicana contradições que se debatem entre o nacionalismo por um lado e até algum militarismo e por outro lado o pacifismo e ao fim e ao cabo uma certa aversão dos camponeses das pessoas pela tropa pela vida militar ao fim e ao cabo posso passar? sim Ora bem nós há bocadinho vimos alguns dos nomes que deram que estão hoje associados a algumas destas destas ruas nós vemos por exemplo o largo Gomes Freire que é dado ao quintalão o nome de Gomes Freire Gomes Freire era um maçom portanto uma pessoa que tinha ideais que os republicanos já prefilhavam era um maçom um homem do século XVIII mas que foi morto no princípio do século XIX porque enfim era um homem descontente nomeadamente com o correr da política em Portugal que estava muito dirigido por os ingleses sobretudo através do Marshall Bersford que aqui dirigia grande parte da política em Portugal e ele acabou por ser condenado à morte enfim daquelas condenações típicas de militares umas vezes é por traição outras vezes é por qualquer outra coisa assim e ele foi condenado na altura ele até pediu para ser fuzilado e não enforcado e não lhe permitiram ser fuzilado e enforcaram o que é uma falta de respeito portanto esse Gomes Freire teve essa teve essa vida ele bateu-se contra os franceses ele é um homem que portanto tem uma longa uma longa uma longa história de serviços à pátria digamos assim e à direita temos depois aqui nesta fotografia temos dois homens ah dois portanto dois homens é que eu não estava a conseguir ler ali o nome portanto da esquerda para a direita então temos dois homens que deram nomes às ruas também de 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 que são homens que que se bateram na guerra civil em na dos liberais contra os miguelistas portanto do lado esquerdo digamos da da do espectro social da 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 componente social do país social e militar e do espectro partidário e portanto nós temos à esquerda José Estevão um homem que foi portanto que combateu na guerra que foi um parlamentar um homem com grande com grande verve com com poder de palavra um orador parlamentar de excelência e portanto um homem que está à esquerda no seu mesmo na sua na sua vida de político ele encontra-se à esquerda naturalmente uma esquerda que nessa altura ainda não era republicana mas mas enfim os 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 republicanos consideravam que estavam muito próximos deles do lado direito temos o Alexandre Colano que é um dos intelectuais portugueses um homem que também se bateu na guerra que era historiador que era que era romancista portanto um homem da época romântica e é um homem que que de facto associa essa dimensão cultural com a dimensão cívica portanto todas estas estas duas figuras de facto são figuras que estão hoje em dia nas ruas nas ruas da Odmira e que têm alguma coisa a ver com a com os republicanos os republicanos consideraram estes dois homens como seus também embora eles tivessem vivido antes da república portanto o Alexandre Colano como eu disse há pouco substituiu a rua direita em Odmira e em Santo Eutónio também substituiu a rua direita enquanto que José Estevão foi dado o seu nome foi dado a rua do meio em Santo Eutónio Ora bem mas a verdade é que Odmira no século em finais século XIX princípios do XX Odmira perdão Santo Eutónio a freguesia de Santo Eutónio começa a crescer bastante e uma das zonas de crescimento é o litoral que era uma zona geralmente pouco atrativa de povoamento por vários motivos os velhos tempos devido aos cursários depois disso devido aos enfim aos terrenos pouco agrícolas a existência de ventos marítimos mas a partir do momento em que começa a haver a concorrência de clientes para os banhos marítimos para as praias o litoral também começa a desenvolver-se e nós temos aqui uma fotografia antiga da Zambujeira enfim a Zambujeira hoje em dia é uma terra bastante maior temos aqui uma fotografia em que a praia não tem ninguém porque naturalmente estava-se na época baixa e portanto a fotografia terá sido dos anos 20 ou coisa de 30 é uma povoação que se desenvolve no século 20 nós temos aqui uma outra praia que é a praia dos Alteirinhos também na Zambujeira portanto hoje em dia Zambujeira isto é hoje em dia é Santo Eutónio não é? sim é na Zambujeira na mesma mas que já não é pois na Zambujeira na antiga freguesia da Zambujeira a antiga isto é como se sabe Zambujeira chegou a ser constituída como freguesia autónoma que foi retirada do território de Santo Eutónio mas entretanto foi abolida portanto neste momento esta praia é já de Santo Eutónio porque a freguesia a freguesia de Zambujeira já não existe agora podes passar por favor nesta freguesia existem alguns portos pequenos portos de pesca um deles é este da entrada da barca ou de Sardão o nome antigo desta reentrância era Sardão nome esse que lhe era dado pela 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 herdade que confinava com esta praia Cabo Sardão também foi uma contaminação uma contaminação daquele cabo pelo nome de um sítio chamado Sardão portanto Sardão inicialmente não era o cabo não era era uma herdade era um sítio que aliás tinha pertencido aos contos de Odmira no século XVI portanto nós temos aqui ainda sem as obras que nós hoje em dia conhecemos portanto este pequeno porto com os seus botes um porto natural um porto natural nesta altura hoje em dia já tem alguma coisa de artificial porque já lhe foram feitas algumas obras mas portanto com os seus botes e é um porto que tem as primeiras notícias que existem sobre este porto ainda são do princípio de século XVII o Alexandre Massai um engenheiro um engenheiro militar passou por aqui e veio aqui levantar uma fazenda de um navio que tinha naufragado a fazenda deu à costa não se sabe que fazenda era mas portanto era alguma fazenda que flutuava deu à costa e ele veio aqui fazer o levantamento portanto houve uns botes que o puxaram e ele veio levantar e diz que esta reentrança que ele chama exatamente Sardão que era suscetível que era boa para se criar aqui uma uma alma de trava isto é uma armação de pesca portanto já nessa altura ele achava que aqui se podia criar uma armação de pesca a verdade é que ao longo dos tempos não se criou essa armação de pesca portanto a armação de pesca é uma pesca já digamos quase industrial uma pesca empresarial digamos portanto monta-se uma rede fixa no mar geralmente montava-se na primavera e desmontava-se no outono e ao longo de todo o verão e primavera essa rede ia capturando pescado e depois os barcos as barcas da armação iam recolher esse pescado portanto eles aqui nunca fizeram mas havia sempre ao longo dos séculos 8 século 19 havia alguns pescadores de Santo Itónio desta freguesia de Santo Itónio dois ou três pescadores que todos os anos metiam os botes na água e faziam-se ao mar portanto faziam uma pesca costeira muito próxima portanto para aproveitamento dos recursos mas era uma atividade claro com uma importância muito inferior à agricultura não é nada que se parecesse e agora como fizemos ao contrário primeiro mostramos as localidades da freguesia e agora o mapa pois nós vemos que hoje em dia a freguesia de Santo Itónio tem uma série de localidades com alguns habitantes com um número significativo de habitantes acabámos de ver as amejeiras do mar mas também há cavaleiro também há fataca mas percebe-se que a população desta freguesia também é uma população muito concentrada sim embora o povoamento era muito rural muito desconcentrado muito disperso quando a atividade principal era a serialicultura isso aconteceu por todo o lado mas hoje em dia portanto essas pessoas esses camponeses saíram dos campos e saíram do próprio concelho saíram da freguesia e do concelho por meados a partir de meados do século XX porque a serialicultura acabou mas hoje em dia os principais lugares desenvolveram-se mais próximo do litoral que é o caso por exemplo da Zambjeira como já disse que é o caso de Cavaleiro mesmo até São Miguel que não fica muito longe do litoral ou Obrejão o fataco ou mal lavado são terras que ficam todas na charneca portanto não ficam na serra sendo que a serra tradicionalmente era a parte mais rica da freguesia porque tinha outros solos tinha outra capacidade para poder produzir do ponto de vista agrícola de qualquer modo no século XIX e século XX Santo Eutónio conhece também a indústria como disse a indústria corticeira a indústria mojeira teve também uma cerâmica e portanto há uma há uma série de atividades que se desenvolvem portanto numa fase mais adiantada da vida desta freguesia o que acontece também um pouco por todo o lado Este é o nosso último slide Ora bem antes de dirmos esse slide eu só queria aqui dizer mais duas coisas sobre digamos fazer uma pequena um pequeno resumo portanto povoações hoje em dia Zambujeira Cavaleiro Brejão São Miguel Fataca Portos de Pesca Entrada da Barca Sardão Azinha do Mar Praias portanto Praia da Zambujeira Carvalhal Brejão tudo isso são praias que hoje em dia atraem pessoas não é? Há várias irmidas portanto esta dimensão religiosa continua a existir que é o caso da Zambujeira Zambujeira Cavaleiro que são irmidas do século XX já tanto na Zambujeira como no Cavaleiro que tem as suas igrejas mas são igrejas já de construção de construção recente do século XX e exatamente porque são povoações estas povoações são povoações de crescimento recente mas há o caso de São Miguel que tinha uma irmida que tinha uma irmida que foi demolida essa que acabámos de falar que tem crescido nos últimos anos esta pequena aldeia e que é o caso também de João de Ribeiras que é uma irmida que fica já para os lados da serra há uma outra que era Orada ou Santa Orada todas elas ligadas a algumas lendas relacionadas com a própria com os milagres que estes santos estes santos faziam por exemplo no caso da Orada a certa altura procuraram a imagem de Nossa Senhora estava numa edícula portanto num nicho nunca houve uma irmida mas era uma edícula e a certa altura tentaram trazê-la em precisão para fora daquele sítio e o que acontece é que quando as pessoas que traziam o Andor se vinham afastando do sítio da sua edícula o Andor começou a pesar tanto que as pessoas os homens não foram capazes de transportar mais são as tais lendas são as tais lendas portanto a imagem queria voltar para a sua casa isto tem há uma certa há aqui uma certa simbologia uma certa metáfora nisto provavelmente a metáfora tem a ver com a com a com a a ideia de que existiam lugares santos que a sacralidade dos lugares não podia ser contrariada e portanto a imagem não podia ser sair de lá porque era naquele sítio que devia estar os lugares tinham a sua sacralidade e a sacralidade deste lugar era era acentuada pelo facto de ter uma fonte que tinha virtude uma fonte cuja água na manhã de São João tinha uma determinada virtude podia curar doenças etc portanto isto é estas 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 lendas mostram esta 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 geografia arcaica digamos esta geografia antiga cheia de lendas e narrativas lendárias de divindades aquáticas que o cristianismo assimilou ora bem nós temos também aqui na freguesia o farol de Cabo Sardão portanto um dos faróis importantes em Portugal do qual já falámos do qual já falámos portanto numa emissão só dedicada aos faróis da costa alentiana o alumiamento da costa alentiana e nós por outro lado eu queria também não queria deixar de citar aqui o o livro de referir aqui o livro do comandante Soares Fernandes que é um amigo a quem chamam Zé Viana as pessoas normalmente têm alcunhas e a alcunha do comandante Soares Fernandes é a Zé Viana comandante porquê? porque ele ele foi para a Marinha jovem e na Marinha seguiu uma carreira e chegou até ao oficial o comandante Soares Fernandes tinha um gosto muito grande pela sua pela sua terra tinha uma grande paixão pela sua terra e fez este livro com memórias memórias dele e dos amigos sobre o Santo Eutónio desde antigamente é um livro que eu tive o prazer e a honra de apresentar na altura em que foi apresentado em Santo Eutónio e que de facto tem muita muita informação nomeadamente essa informação da Santo Eutónio não trove eu que não queria encerrar isto sem-te perguntar a história do Santo Eutónio na Androma porque esta é uma vamos lá ver ali os habitantes de Santo Eutónio têm isto muito presente e eu até acredito que seja um motivo de algum orgulho não é? agora há várias histórias por trás disto saber qual é a verdadeira há várias histórias eu desconfio porque também conheço uma história enfim nesse sentido mas ela não é referida por Soares Fernandes para o Zé Viana o Zé Viana refere a algumas algumas versões que tentam explicar esta frase mas mas enfim é possível que haja outras eu penso que elas faziam parte de um dito irónico de alguns vizinhos eventualmente de Odmira sobre Santo Eutónio mas hoje em dia pensa-se que enfim a frase tem alguma coisa a ver com alguma nomeada alguma resistência quase heroica do povo de Santo Eutónio e eu vou explicar uma das uma das versões do Zé Viana vamos fazer isso para terminarmos hoje esta emissão está bem portanto o Zé Viana diz que apresenta vários e uma delas diz que havia um poço que era o poço de lagar que precisava de umas obras os moradores queriam as obras a Câmara nunca mais as fazia e a certa altura vai mesmo lá o Administrador do Conselho na altura o Administrador do Conselho era uma espécie de representante do Poder Central do Governo junto da Câmara não era eleito portanto era nomeado pelo Governo mas era um homem que tinha aquele poder que lhe conferia o facto de ser representante do Poder Central e vai o o Administrador do Conselho e discute com os habitantes e ameaça os mesmos mandarem entolhar o poço e uma série de outras retaliações e houve alguém que se encheu de brilhos e disse não senhor o senhor não faz isto porque Santo Eutónio não drome e claro numa numa expressão que mostra que não era pessoa de muitas letras mas que era um digno Santo Eutónio claro pronto essa é uma versão dignificante vamos deixar outras se calhar para outras alturas mas eu não sei a que é que um Santo Eutónio hoje em dia associa essa expressão do Santo Eutónio nandrome com algumas pessoas que tenho falado dá-me a entender posso estar errado que tem a ver com ser um povo folião e tal que aguenta ali também se fala nisso as noites inteiras em festa nandrome eu penso que será uma coisa diferente mas hoje em dia essa coisa parece-me que está esquecida parece-me ser uma coisa do tipo praia da mexicana ou coisa desse género portanto uma frase uma frase irónica uma frase jucosa arriscamos aqui que amanhã os santitonienses em peso se revoltem contra esta emissão nós até reconhecemos que Santo Eutónio de facto é uma figura é uma freguesia com um caráter muito forte e sempre mostrou desde o tempo em que lá se encontravam os agarridos os mais agarridos republicanos isto a propósito só do Santo Eutónio nandrome sim claro mas não portanto mas isso mas na verdade não há uma certeza do que é que isto não e o Zé Viana como disse o Zé Viana apresenta várias e ele próprio que era um conhecedor da terra não não sabe exatamente a qual delas se há de qual delas há de considerar a mais certa embora sim que lhe empresta que eu acabei de referir esta do poço claro como ele é um um apaixonado pela sua terra pronto muito bem nós estamos a terminar eu não cumprimentei hoje para não para não interromper aqui o nosso historiador de serviço não cumprimentei ninguém cumprimento agora enfim não sei se ainda estão as pessoas todas que nos cumprimentaram mas de qualquer das formas muito obrigado àqueles que têm estado connosco e espero que estejam a gostar desta emissão de história sobre Santo Eutónio estávamos agora aqui já a terminar com a história do Santo Eutónio nandrome há várias versões há uma que nós não queremos aqui arriscar não vão os santitonienses ficarem zangados connosco talvez numa outra emissão em que nos dediquemos mais a lendas histórias e coisas assim menos de não tão concretas como a história em si talvez abordemos aproveitemos a oportunidade para fazer isso para já não sei se queres dizer mais alguma coisa não se já houvesse alguma questão que eu pudesse responder não temos aqui a Cecília Fonseca a dizer que esta noite aprendeu muito e temos outras pessoas que nos cumprimentaram a Maria Mendes desde a Suíça a Maria Augusta Alves disse logo no início da emissão que não sabia nada de Santo Eutónio podemos ter ajudado o Vivaldo cumprimentou-nos enfim a Maria Zacarias também também nos cumprimentou e pronto mas perguntas não temos não quer dizer que não venham ainda a acontecer caso haja dúvidas de pessoas que podem ver esta emissão posteriormente com certeza chegámos então ao fim e agora sim tirado aqui estas coisas todas aqui vai querer entender bem isto portanto chegámos ao fim de mais uma emissão de história estas estas emissões esta salvo erro é décima primeira epá não me quero mesmo enganar eu não sei se é décima eu confesso se calhar é a décima mas pronto é assim uma destas as outras estão todas acessíveis nos sítios do costume na página do facebook do Admir Livre Podcast no separador vídeos no nosso canal de youtube as versões as versões áudio estão por aí espalhadas numa data de aplicações de podcast spotify etc o Mel Vaz também diz também cumprimenta o meu amigo da infância José Manel gostou bastante e quer dizer que não percam de vista o Admir Livre Podcast provavelmente um dos canais verdadeiramente livres do Admir eu digo um dos porque o outro é a Rádio Rio não há mais nenhum e depois não há mais nenhum para além destes dois verdadeiramente livres e com o Livres queremos dizer que não estão sujeitos a qualquer pressão diríamos monetária ou de poder político ou qualquer espécie de condicionamento somos totalmente livres no nosso critério editorial não temos aqui nenhum chefe de redação também a chatear dizer que não podemos fazer isto ou aquilo se calhar por isso também fazemos muitas as neiras mas faz parte é assim é a natureza e é a característica deste canal e como falei em Rádio Rio quer dizer que a Rádio Rio é uma associação que também presta perliça campanice é o nome da associação é o nome da associação tu também és um associado da Rádio Rio eu também me tornei um associado há pouco tempo e vou promover aqui a Rádio Rio dizendo que é uma associação a que vale a pena associarem-se porque aquilo leva-vos qualquer coisa como 5 euros por mês que tendo em conta o serviço público de qualidade que a Rádio presta e o apoio que não tem vale a pena vale a pena ajudar a este tipo de projetos em Odmira que acrescentam qualidade ao território de Odmira e pronto pouco mais visitem o site da Rádio Rio ouçam vejam os programas eles têm uma variedade de programas eu já tive o prazer de participar pelo menos em duas emissões na Rádio Rio aquilo é uma coisa mais à séria não é aqui como este podcast assim em Madureco mas da minha autoria só mas e por isso acho que é um apelo que faço não dou mais informações porque ainda não as tenho mas se forem ao site da Rádio Rio e procurarem os contactos e contactarem e procurarem e associarem-se tenho a certeza que não não terão qualquer dificuldade e estão a ajudar a quem está a prestar um serviço público em regime de voluntariado portanto com isto nos despedimos boa noite boa noite até à próxima até à próxima e obrigado mais uma vez e obrigado àqueles que vão seguindo e vão tendo paciência para assistirem ao Admir Alivo Podcast uma boa noite então um abraço diz a Cecília Fonseca um abraço do Fernando para nós os dois muito obrigado a Cecília Fonseca mas não disseste um Fernando ela diz um abraço do Fernando para vocês os dois é a mulher dele boa noite um abraço um abraço um abraço Admir da Weave Podcast Admir da Weave